Embaçaí é um distrito do município baiano de Mata de São João. Localizado no litoral norte do estado, na atual zona turística de Costa dos Coqueiros, tem como principal acesso a linha verde, situando-se a 10 quilômetros da Praia do Forte. É originariamente uma pequena aldeia indígena que hoje se tornou um dos destinos turísticos mais visitados do estado da Bahia. Contando com pousadas, bares, restaurantes, lojas de artesanato, delegacia e posto médico. Já angadas fazem o transporte de visitantes até as barracas de praia que servem petiscos, tanto viradas para o oceano como para o lindo estuário do rio emoldurado pelo vasto coqueiral. Embaçaí é repleta de casas para aluguel por temporada, pousadas charmosas e ainda a presença do Grand Paladium Embaçaí, um dos melhores resorts, all inclusive, da Bahia. Ótima pedida para passeio de bate e volta, mas também para hospedagem. A praia de Embaçaí é bem longa e há diversos trechos interessantes para conhecer. São 6 quilômetros de extensão de beleza natural entre o rio Embaçaí e o mar. Um dos pontos mais lindos de Embaçaí é exatamente o encontro das águas, que rende um visual incrível e a oportunidade de banho tanto na água doce quanto salgada. É ótimo para quem está com criança e busca tranquilidade para um banho. O encontro do rio com o mar está bem no início da praia. De lá, siga de carro pela estrada ou caminhando pela faixa de areia para conhecer um pouco mais de Embaçaí. Vale dizer que o mar de Embaçaí não é piscininha, como na Praia do Forte. Se você é do time das ondas, Embaçaí é a pedida certa para você. Já quem deseja um mar piscininha encontrará em outras praias melhores opções para banho. Embaçaí é a pedida certa para você. Embaçaí é a pedida certa para você. Tchau. 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 Tchau.